Olá, que bom que você chegou até aqui. Se você está vendo esse vídeo, sem você perceber, já está dando um grande passo na sua carreira profissional em um dos mercados mais promissores e que mais cresce no Brasil. Eu me chamo Jonatas Cardoso, sou fundador da Clube Wash Estética Automotiva, uma marca referência no mercado nacional de detalhamento automotivo e estamos aqui para lançar a nossa nona turma do curso de Estética Automotiva, um dos melhores do Brasil, com certificação nacional, uma parceria entre a Clube Wash DTU School, Instituto do Carro Rafael Senzi e Kishu Class Coach. Em nosso curso, você irá aprender a mais sofisticada metodologia do mercado, desde atendimento inicial do cliente na porta da sua empresa até a entrega do veículo, como fazer com que o seu cliente queira executar o serviço com você sem que você precise forçar a venda, diferença entre lavação e estética automotiva, diagnóstico, avaliações, detalhamento interno e externo, higienização, polimento do básico ao avançado, vitrificação, proteção cerâmica, tendências do mercado, estratégias de venda, precificações, otimizações de processo e muito mais. E o mais top de todos que é o marketing. Como divulgar seus serviços, como fazer fotos e vídeos de alta qualidade com o seu celular, como posicionar sua marca no mercado, criar redes sociais profissionais, WhatsApp Business, que é uma ferramenta indispensável nos dias de hoje, mensagens automáticas, inserção da sua empresa no Google de forma gratuita, técnicas de venda, pós-venda e fidelização e muito mais. Além de tudo isso, você terá o nosso suporte pós-curso com os melhores instrutores do Brasil que lhe darão todo o auxílio no seu dia a dia. Não perca mais tempo. Matricule-se agora mesmo. Um abraço. Deus abençoe. E aguardo você aqui na Clube Baixa Estética Automotiva.